Olá meninas, tudo bem com vocês? Agradeço vocês pelos comentários das nossas aulas e hoje a gente vai estar fazendo a decopagem na lata, como eu falei para vocês, que a gente precisaria ficar presa somente nas caixas, né? Que dá para a gente fazer em vários material, né? Hoje a gente vai terminar a da lata, né? Que eu pintei na aula anterior e hoje a gente vai fazer a decopagem. Hoje nós vamos fazer a decopagem de papel, aquela que vocês ficaram em dúvidas, né? Então, ó, o papelzinho de decopagem, o meu está cortado aqui para ele caber aqui na lata, né? Então, eu cortei ele, mas é o guardanapo que vocês têm aí. Então, ele vem três camadas, olha aqui. Ele vem, o guardanapinho vem assim. Então, ele tem três camadas, olha aqui. Vou mostrar para vocês. Então, vem uma, duas e a terceira é a que fica com o desenho. As outras duas são brancas, mas tem que tirar as duas aqui, ó. Então, a gente vai tirar as duas, ó. Vai ficar assim, ó, papelzinho com o desenho meio transparente, né? Por isso que é importante, quando vai fazer essa decopagem, que a base aqui esteja sempre clarinha, ó. Porque a gente vai colar, quando isso estiver escuro, quando a gente cola o papel, então ele escurece, então quase não aparece o desenho. Então, é importante deixar sempre a peça onde vai fazer a decopagem clara, com esse guardanapo, né? Com pano pode ser outras cores, tá bem? Então, a gente vai sempre olhar o tamanho do desenho aqui. Então, aqui no meu caso, eu tive que cortar, né? Algumas partes, ó, para ele dar certo, antes da gente estar colando. Medir mais ou menos, né? E passar a cola. E agora, vocês vão olhando os passinhos que eu vou fazer para colar aqui, tá bom? Então, eu vou passar a minha colinha com o pincel, aqui. Pode estar passando, que a cola, depois, ela desaparece, não vai estragar a pintura. E aí, vocês vêm assim, ó. Bem delicadinho. A princípio, vocês vão achar que vai ficar meio enrugadinho, tá? E aí, vocês vão achar que vai ficar meio enrugadinho. Aqui, como o desenho era grande, eu cortei o gugumelo, né? E vou adaptar ele aqui junto. Então, eu vou dar uma ajeitadinha nele. Tô vendo um lugarzinho que ele vai ficar melhor aqui. Tá? Já achei. Agora, eu vou passar a cola. Isso que eu tô fazendo é porque o papel tá grande pra latinha. No caso, a caixinha de vocês não precisa estar fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui. E agora, eu vou dar uma ajeitadinha. E aí, eu vou dar uma ajeitadinha. Então, eu vou vir com o restante do desenho. Então, eu vou dar uma ajeitadinha. E aí, eu vou dar uma ajeitadinha. Tá? 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 Atenção da cola. Bem de leve em cima do papel, porque ele é bem delicado, ele pode estar rasgando se passar com muita força. Mas sempre olhando aonde que foi feita as emendas. Quando vocês verem que o papel, às vezes ele me dá uma levantadinha, parece que ele estufou. Mas a hora que é o contato que tem com a cola, a hora que secar, ele fica certinho, tá bom? E aí eu vou impermeabilizar ele com a própria cola, tá? E fazer alguns detalhes na próxima aula. Ok?